Vamos para o galo? Vamos para o galo Ronaldo. Então, eu estava falando antes da gente ir para o break, que eu conheço várias pessoas que tiveram ou que tem galo e galinha até hoje. O objetivo da tia Sônia, quando ela teve os animais, ela falou, é para que as crianças em um ambiente urbano pudessem ter esse contato. Vem, Ronaldo. Quem pode ter galo? Galinha? Então, antigamente acontecia muito... Ai, meu Deus, ele vai pular? Vem, vai. Antigamente acontecia muito... Ai, já não precisa... Ai, meu Deus! Eu não quero ver muito perto. Vem cá você, para você não ficar roubando a cena. Isso. Antigamente acontecia muito daquele lance do pintinho colorido na feira. Quem nunca teve? O que eu escrevi ainda é um absurdo. É um absurdo. Mas naquela época não se falava nada. A gente nem sabia, né? Pavor, Ket, se eu estou com medo, por favor. É um dinossauro, gente. É um dinossauro, é um dos remanescentes. É literalmente. Sobrou ele. Aves são os dinossauros vivos, né? A evolução se tornou a isso, com penas e tal, mas é um dinossauro. Então, realmente tem muita gente que fala, eu tenho medo de ave, não sei por quê. No nosso DNA, isso aí está meio intrínseco. Está explicado. É, é. Então, né? O pessoal tinha esses pintinhos coloridos que pegava na feira. A gente nem tinha noção do horror que era. Não sabia nem como cuidava. É. Eles não viviam muito, geralmente, né? Não viviam muito, geralmente. E o pintinho, na verdade, ele precisa dos cuidados da galinha, né? O Ronaldo, ele veio para mim um franguinho quando ele começou a ter a crista. Então, ele já estava ali mais independente. Com quanto tempo a gente descobre se é macho ou fêmea? Quando começa, pelo menos eu sei dessa forma, talvez exista alguma outra forma. Você pode fazer um exame de DNA, num veterinário, ou você pode esperar ele crescer e ver a espora, né? Os machos, eles têm a espora. Aham. Ó, aqui é como se fosse uma garra. Isso. Isso, na verdade, é como se fosse um espinho, né? Uma unhona, sei lá. Que o galo, ele usa para... O galo, os galiformes em si, o peru, o pavão, os machos, eles têm. Eles têm essa característica de ter essa espora para a defesa, para a disputa de território. É que eles disputam território e até a fêmea, às vezes, né? Isso. E os machos são sempre muito exibidos. Faizão, galo, pavão, o macho é sempre bem exibidão e a fêmea é mais na dela. Então, os machos têm sempre essa testosterona forte aí. É muito importante lembrar também que o galo Ronaldo, ele é muito manso porque ele tem esse contato, mas não é todo o galo... Entendi, entendi. Talvez ele está querendo ir para o chão. Para o chão? Vai, Ronaldo. Ah, não, ele não tomou de Deus, galo Ronaldo. Calma, ele foi para o chão. Um quilômetro de você, Jack. Galo Ronaldo. Galo Ronaldo. Ele gosta também de ficar assim, ó. Ele fica tranquilo no chão? Ele fica super tranquilo. Ah, gente, ele vai fazer o galo Ronaldo dormir. Se você quiser fazer... Ele falou, vocês ouviram? Vocês ouviram? Ele falou, ai, nenenzinho. Ele ali, ó, o Steve falou, ai, nenenzinho. Ele viu o galo na pose de nenê e falou, né? Que coisa estranha esses animais, não é mesmo? Eles são maravilhosos. Se você quiser fazer um carinho nele, é um bicho terapeuta esse daqui. Trabalha com crianças especiais também. Olha, ele quer roubar a cena. É, ele não pode ficar sem atenção. E eu queria que você falasse sobre o banho. Como é que a gente, como é que faz para cuidar? O Ronaldo, ele toma banho sozinho, na terra. Ele toma banho de terra. Entendi. Por isso que ele está meio sujo aqui de terra, inclusive. Sempre maravilhoso. Tchau, tchau, tchau.